Fala pessoal do canal, tudo bom com vocês? Não esquece aí de curtir o canal, curtir o vídeo e mandar esse vídeo para os seus amigos. Vai ser bem legal porque mais pessoas vão poder saber essa informação e hoje a gente vai fazer um vídeo super rápido aqui só para ajudar você que tem iPhone, se você é novo de iPhone ou se você já é velho de iPhone, mas ainda não tem essa informação, três configurações super importantes que você deve deixar ativada no seu celular caso ele seja roubado. Então a gente tá aqui, eu tô em São Paulo, é uma cidade super perigosa né, para a questão do celular, então é bom se precaver, não deixa essas configurações desativar no seu celular. Independente de onde você esteja, a gente sempre tem que tomar cuidado, Deus queira que nunca esteja roubado o celular, mas é importante você deixar essas configurações aí ligadas. Eu vou compartilhar a tela do meu celular porque vai ser super rápido aqui, enquanto eu tô ativando aqui a compartilhamento do meu celular, você já vai curtindo e se inscrevendo aí no canal. Compartilhando a tela aqui, primeira configuração que vocês vão ter que fazer. Vou falar aqui os nomes em português, mas se o seu celular tiver configurado em inglês, francês, espanhol, é só seguir aí mais ou menos o caminho ao mesmo, tá? Primeira coisa, eu vou em ajustes, que é esse ícone que tá aparecendo aí na tela, em ajustes eu vou procurar pelo Face ID e código. Ele vai pedir para você colocar o seu código. E o que que a gente tem que fazer nessa tela aqui? Você vai descer até o final e desativar central de controle e acessórios USBs. Aqui já tava desativado, só mostrei aqui no clique para vocês ativando e desativando, porque é importantíssimo você desativar a central de controle principalmente, mas acessórios USBs também. Quando o seu celular estiver travado, a pessoa que estiver mexendo nele não vai ter acesso a central de controle, onde ele pode desativar o Wi-Fi do seu celular e também pode desativar a antena do celular, do seu celular e também pode desativar, pode por em modo avião, na verdade. Então todas essas configurações inibiriam do celular continuar com a internet, conectar na internet e isso é muito importante para os próximos passos, para as próximas configurações que eu vou mostrar aqui. Então isso você garante. Se a pessoa não tiver a senha do seu celular, ela não consegue tirar a internet aí do aparelho. O segundo ajuste que a gente vai fazer, a gente vai em privacidade e segurança. Serviços de localização e serviço de localização ativar. Eu ativei aqui, ops, tô ativando e desativando só para mostrar para vocês que ele já estava ativo. Isso vai permitir que o seu celular seja rastreado, lógico, por você mesmo, né? Então você vai ter a senha da sua nuvem do iPhone, você vai conseguir rastrear esse celular. Se tiver desativado, você tira esse rastreamento, isso é muito ruim. E a última configuração, o vídeo já tá acabando aqui gente, mas se tiver alguma dúvida, volta aí o vídeo, assiste de novo, porque eu tô falando um pouquinho rápido aqui, mas para esse vídeo ficar curto. E assistindo de novo, tem outra dúvida, manda um comentário. A última configuração que a gente tem que fazer é clicar no seu próprio nome, clica em buscar, clica em buscar iPhone. Aqui em buscar iPhone se deixa tudo ativado. Buscar iPhone, rede app, buscar e enviar última localização. Por exemplo, esse enviar última localização, se o seu celular vai acabar a bateria antes dele desligar, ele envia uma notificação para a nuvem, onde ele se encontra. Então, caso a pessoa desligue na energia, vamos dizer assim, o seu celular, você ainda sabe onde ele foi desligado, o ponto que ele foi desligado. Isso vai permitir que através do cloud.com lá da Apple, você consiga localizar o seu celular e continuar rastreando ele até, quem sabe, recuperar ele. Claro, tomem cuidado, mas essas configurações são importantíssimas para você continuar com o track, o rastreio do seu celular, caso ele seja furtado ou alguém pegar até por engano, às vezes, né? Então é importante. É isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece aí de se inscrever no canal, vai ajudar muito. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.